Você foi embora sem nada a dizer E até agora estou sem saber Qual foi o motivo que lhe fez partir Deixando sozinho quem tanto lhe adora Porque, meu bem, gosto muito de você Se hoje estou triste você deve saber Que por sua causa eu vivo a sofrer Se você soubesse o quanto lhe quero Voltava correndo pra junto de mim Porque, meu bem, gosto muito de você Você foi embora sem nada a dizer E até agora estou sem saber Qual foi o motivo que lhe fez partir Deixando sozinho quem tanto lhe adora Porque, meu bem, gosto muito de você Se hoje estou triste você deve saber Que por sua causa eu vivo a sofrer Se você soubesse o quanto lhe quero Voltava correndo pra junto de mim Porque, meu bem, gosto muito de você Gosto muito de você